Vou pegar a luz pra pegar o bucho, calma Sua Minha Cheguei Oh, hello A mãe mandou A mãe mandou Peguei lá Muito obrigado Um cheeseburger Dez Não vou, não come ainda não Peguei e comei já já Muito obrigado Aham Absoluta Aham Ai O que, voltou já? Ah, o cara vai chegar Meu Deus Meu Deus Que golaço Eu jogo muito Eu sou decisivo velho Meu Deus do céu cara Eu sou muito decisivo Vamos Vamos velho Nossa senhora